Desgraça, ele foi pelo canto que eu não tava vendo! Vai embora! Tá aqui ainda? Ah! Fala aí, time! Tamo aqui com Five Nights at Freddy's Fast Beer Nights, que é tipo um jogo de Five Nights, só que com um mundo aberto. Tipo, não aberto, este aberto. Aberto, tipo, este aberto aqui. E a gente joga literalmente dentro da pizzaria, com o objetivo de explorar, ficar vivo e fugir. Não necessariamente nessa ordem. Vamos lá, time, vamos lá. Seguinte, time, eu posso ligar e desligar alguma coisa de luminosidade e a gente pode andar, correr. Pô, eu tenho que chegar, eu acho que na sala do... do Biricudéco da Parafuseta, né? No nome daquilo mesmo? Do guia do Vídeo Noturno? Ah, Foxy! O que você tá fazendo aí? Bonitinho, fica aí. A noite toda, se possível. Cara, mano, eu não sei porquê. Vocês têm noção de que eu tô vendo Foxy bem ali? E que isso não é bom? Cara, cadê a coisa de guia noturno? De guia noturno não, do guarda noturno. Employ zone. Olha, por aqui então, hein? Aberto. Eu não quero aberto, mano. Eu quero fechado. Eu tô muito perdido, time. Eu tô muito perdido, time. Quer dizer, eu não tô perdido, né? Tô como eu deveria estar, né? Sem conhecer o mapa. É difícil. Mas, mano, ou onde é que tá a sala do... Meu Deus, eu tô muito perto dele, time. Vocês viram ali? Não. Achei! Rapanga? O mano, essa porta é violenta, cara. Tomara que eu não perca muito rápido, porque eu já não sei como eu cheguei aqui, tá? Eu já admiti que eu não sei como eu cheguei aqui. Peração. Duas da matina. Duas da matina, time. Duas da matina. Se eu fechar tudo, eu morro. Sabe o que é o pior, time? E se eu for olhar a câmera? Dá pra olhar a câmera, não dá? Digo, é sobre isso que esse jogo se trata, né? Olhar a câmera. Dá pra olhar pelo cantinho? Essa câmera não mexe. Cadê o foco? Onde que o foco você estaria? Ops. 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 Cadê? Pra que lado ele vem? Perdação. Quatro da matina. Time, quatro da matina. Quatro da matina, time. Sabe qual é o problema? Pra que lado ele vem? Ah! Sai mais um. Eu vi um barulhinho no fundo. Eu vi um barulhinho no fundo. Cara, eu vou me arrepender antes de ter olhado essa câmera. Donde estou, idiota? Eu não ouço passos, time. Eu não ouço nada. Eu só ouço a musiquinha. Ah! Corri. Fechei. Não, não. Olha isso aqui. Ou, queria falar nada não, tá? Você que duvidou. Você que não duvidou. Todos nós que duvidamos aqui. De prima, tá? Primeira noite. Nossa, é da primeira noite, né? Mas foi de prima. Passamos, time. Passamos, time. Queria dizer nada não, mas eu passei da primeira noite. Foi de prima. Tá tudo gravado. Eu não cortei. Editor. Tá de... Você tá de prova, hein, mano? Que eu não cortei o vídeo. Vamos lá, time. Ou. Tá, vamos lá. Ah, eu já fiquei parada. Tá, como é que eu chego lá? Time, eu preciso decorar o caminho pra chegar lá. Com menos sacrifício. Não é pra lá. Ali, ali, com certeza, não é pra lá. Eu lembro de ter ido pra um aberto. Um open. Cadê o open que eu cheguei daquela vez? Não. Foi pra quê? Achei. Nossa, muito habilidoso. Cadê? Eles tão aqui, ó. Um, dois, três. Cadê o fox? Fox. 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 Aqui. É a 15 e a 5 que importam. O resto deve ser... The Bueners. Vamos lá. 15 e 5. Eu ficar olhando a câmera faz cair mais rápido? Era 80% e é uma da matina. Ou seja, tá caindo rápido. Por que a matéria cai tão rápido? Podia ter um dozão, né? Podia ser um dozão, né? Fazer que nem o Granny e ter um dozão da vida. Tá. Alô. Não. 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 O Fox. Ele tava olhando pra câmera, né? Se eu ficar olhando pra câmera, o Fox me vê? Várias perguntas tão... Tão sondando a minha cabeça nesse momento. Vocês sabiam disso? Nenhuma delas muito boa. A primeira noite era café com leite. E agora que começou o desafio? Cadê ele? Ó. Ele tá bem aqui. Parece que tá lá ainda. Parece que tá lá ainda. Cadê o outro rapaz? Cadê o outro rapaz, time? Quanto que tá? 4 da matina, time. 4 da matina. Será que é o risco de eu fechar tudo? Será que é o risco de eu fechar tudo, time, nesse momento de desespero e cagaço? Desespero nem tanto, né? Não posso falar que é desespero, né? Tamo bem. Não quero falar nada não, time. Mas eu tô indo bem pra caramba. Olha. 4 e 30. Mano, se você chegar às 5 da matina com mais... Começou. Começou. Será que ele vai pro outro lado? Ele vai pro outro lado, não vai? E aí? Hã? E aí? Oi. Eu tô vendo as costinhas dele ali, time. Não quero falar nada não. Vocês tão vendo ali? Bem ali, ó. Ó. Dá um zoom ali, editor, por favor. Tá vendo ali? Bem ali no... Ó, saiu. Que era ação? 5 e 51. Time. 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 Tamo voando. Segunda noite de prima. Queria falar nada não. Cara, time. Queria falar nada não, tá? Mas tamo voando. Isso vale a sua inscrição, tá? Manda o like. Manda a inscrição. Se curte o canal. Noite 3. A diversão começa. Vamo lá. Voa. Voa que eu já decorei o caminho. Voa que eu já decorei o caminho. Mais ou menos. Marro menos. Time, mais ou menos que eu decorei o caminho, tá? Aqui. Aqui. Achei. Dizem que isso aqui... Tá. 1, 2, 3. 1, 2... Não. Um só. 1. 1. 1 tá bom. Oxime, o Fred, ele se mexe? Por que que ele não saiu ainda? Não que eu queira que ele sa... Quem me preocupa um pouco é essa coisa aqui, tá? Porque ela já chegou chegando da última vez. Vocês viram, né? Ela deu uma olhadinha e foi tipo... Fazendo aquelas coisas, né? Não. 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 Tica. Tica. Fica aí. Tica. Titica. Oh, a Titica de galinha tá andando muito. Tá muito agitada você, Titica. Tá muito agitada. Cara, não tem uma câmera que... Vocês já perceberam isso? Não tem uma câmera que preste. Todas as câmeras são ruins. Morri. 1. 1%. Nossa, 1. 1%. Time, 1. 1%. Não acho ninguém. Bodega. Tá. Alguma... Ela voa abaixo. Time, a Titica voa abaixo, mano. Cara. Oh, e aí, Time? Como é que vai ser assim desse jeito? Primeira morte. Tinha que acontecer uma hora, Time. Não dava pra ser todas as noites de prima, não, tá? Eu não sei o que você tava esperando, Bruno. Tá, Time. A noite 3, ela é... É uma noite, tá? É uma noite. Eu diria que é uma noite. Uma noite válida. Rapidão. Deixa eu ver um negócio, Time. Cadê a câmera? Oh, ele olha por aqui, certo? Esse open é pra onde tem uma passagem. Entendi. Deixa eu olhar o negócio aqui. Oh, é aqui, não é? Ou é... Pera, não. Aonde tá o open? Aonde tá aquele openzão, Maru? Eu queria entender, Time. Eu não peguei. Oh, esses bancos aqui. Vamos olhar, Time. Vamos olhar. Vocês vão comigo? Vocês vão comigo? Vamos comigo? Eu posso me arrepender? Posso. Ele olha aqui. Tem esses dois bancos aqui. É do outro lado. Rapidão. Rapidão. Isso vale a pena me coisar. Ó, tem esses dois... É aqui. É aqui? Tem esses dois bancos aqui? Tem um banheiro aqui? É isso mesmo? Tem um banheiro aqui? Ah, é aqui? Morri? Tá, não. Ah, aqui! Morri? Tá, aqui. Você é aqui? Então é aqui que é a passagem. Beleza. E aqui? É aqui a passagem. Ah, agora sim. Faz tudo sentido, ó. Tá, então é aqui que é o problema. E aqui, aqui que é o problema. Faz sentido, né? Digo, é a orientação da câmera. É... Espera ação. Cara, nem é em 3 da matina ainda. Tá passando muito devagar o tempo. É aqui? Morri? Não. Tô vivo. Era aquele lado. Gente, gerenciamento de recursos. Gerenciamento de recursos. Eu sinto que se eu abrir aquela porta, eu vou morrer. Não sei por quê. Mil por cento. Danado? Danado, cara. Tava na porta. Conheço. Sou jogador de Five Nights, tá, mano? Eu zerei o retorno das noites sangrentas. Os outros não. É... E tá aqui o link, quem quiser, tá? Ou aqui. Não sei. O card, manja. E no final do vídeo, principalmente no final do vídeo. Vai tá lá. Vai até o final do vídeo, hein, filhô. Vai até o final do vídeo. Eu vi um barulhinho. Eu vi um barulhinho. E eu fechei a porta. Como toda pessoa cagona e que tenha preso a vida faria. Quanto que tá? 33? Iiiiiiii... Não sei. Tenho medo. Tenho. De quê? Acabar a luz. Tá, time. Foco. É foco. É foco. Mil por cento. Mil por cento. Mil por cento. Eu poderia arriscar e fechar a porta? Poderia. Eu vou fazer? Não. Por quê? Porque eu tenho que deixar isso aqui aberto. Porque senão eu não vou passar das outras noites depois. Você tem que ter a habilidade, Bruno. Sangue frio. Vinte por cento? Com meia hora? Nossa, eu podia fechar, hein? Eu podia fechar. Mas eu vou? Não. Hum? 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 Tá pensando o quê? Espera só. Não foi de prima, mas foi de segunda. E a primeira é café com leite. Então passei de prima. Habilidade pura, queria dizer nada, tá? Nove por cento de bateria ainda, hein? Quer dizer, isso não é muito, né? Mas não dá pra ficar com muito mais do que isso, não, cara. Eu vou só nessa com você. Porque eu não fechei tanto assim a porta. Não fechamos tanto assim a porta. Foi... Fomos bem. Fomos bem. Estamos aprendendo e tá molhado a minha mesa por algum motivo que eu não sei. Noite 4. Manda bala. Não manda anel. Vamos lá. Corre. Corre. Dá a volta. Gira. Vira. Dribla. E passa pra vitória. Ué! Dizem isso aqui. Esquema. Time. Esquema. Time. Prepara. Prepara. Tá? São só esses quatro, né? São só esses quatro? Ô, coração. Nem passou da uma da matina. Nem deu uma da matina ainda. E o bicho já está voando. Tá. Ok. Tá. Donde estás? Donde estás? Desgraça. Ele foi pelo canto que eu não tava vendo. Vai embora. Tá aqui ainda? Vamos lá, time. Noite 4. Tá difícil. Tá sofrido. Não era pra ser assim. Talvez fosse. Mas pra mim não era. Então... Vamos lá. Ô, podia ter dado um olezinho, hein? Custava nada, né? Dizem isso aqui. Cara, cada por cento vale. Aqui. Cada por cento vale. Aí eu tô gastando por cento olhando aqui? Tô. É... Mas aí eu sou de história. Quantos estão? Não. Não. Hoje não. Ô, eu tava tipo quatro e meia... Já tava umas quatro da matina. Não tava não, time? Naquela hora lá? Eu perdi? Eu perdi. Mas eu perdi com respeito. Eu perdi com respeito, tá? Eu quase fui pra quinta noite. Eu acho. Quem foi o... O... O Speed Racer que saiu correndo? Sabe qual é o problema, time? O Fred, ele chega de mansinho. Isso é uma... Tá? Tá? É uma bosta. Eu falo mesmo. É uma bosta. O Fred chegar de mansinho. Eu acho que é aqui, time. Eu acho que é aqui. Tem alguém ali. Mil por cento que tem alguém ali, time. Mil por cento. Mil por cento. Mil por cento. Não tem não. Fred. Fred. Não. Hoje não. Foxy. Hoje não, Foxy. E você aí que eu acho que é alguém, mas não é. Eu sei que não é. Certeza que ele tá aí atrás. Pô, minha bateria não tá legal. Quer dizer, ele tá no limite. No limite. Eu vou ter que abrir. Eu vou arriscar. Como é que a gente tá? Mal. Mal, time. Mal. A gente não tá bem. E aí? E aí? Eu cago? Não cago? Cago? Não cago? Pô, mano. Tem alguém que tá andando muito Speed Racer por aí. Ele tá andando muito Speed Racer, time. Ele tá sentindo o aviador, mano. O aviador tem. Olha o aviãozinho lá falando do aviador. Não, não. Ó, tem ninguém aqui. Olha, olha. É muito assim, vergonhice. Nem a pau que eu vou abrir ali, tá? Nem a pau que eu vou abrir ali. Eu tô com bateria suficiente? Não. Mas eu vou abrir? Não. Ele saiu? Ele sai. Confia? Essa palavra é muito forte, time. Vocês não tem noção de como essa palavra é forte nesse momento. A palavra confia. Confia nos instintos, na frieza e na cagada dele não tá atrás da porta e te matar, né? Time, mano, 20%. Cara, com 5 horas. 5 horas da matina, mano. 20%, cara, 20%. É um valor. É um valor, time. 20%. 5 horas da matina. Cara, minha vontade era fechar. Minha vontade era fechar, mas eu tenho medo de não dar tempo. Quando der 5,50 eu fecho. 5,50 eu fecho. Vai dar tempo. Yes, time! Nossa, tamo voando muito baixo, cara. Nós tamo voando, time. Nós tamo... Cara, aviador, cara. Manjo, aviador. É o aviador, time. Editor, tem alguma coisa do aviador aí? Sei lá, mano. Não sei se dá certo. Esse jogo é top, time. Esse jogo é bom, porque ele tem um limitezinho. Ele tem bem o limitezinho do que é difícil e deixa uma tensão, mas não é desesperadoramente difícil, mano. O Blood Knight, ele foi um pouquinho desesperador difícil no final. Eu admito. Sabe aquele negócio aqui, tipo, você não pode fazer uma cagada senão você perde? Noito 5 é a última. É hoje, time. Será que vai dar tempo de conseguir zerar nesse vídeo? Fiquem até o final para descobrir. Vamos lá, time. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, confia. Diz aqui, ó. Mas eu nem tinha chegado ainda e ele já saiu. Cheat, time. Então, gente, nunca vai ser desespero. E sabe qual é o pior? Eu não consegui ainda sacar 100%, 1000% como funcionou o vidro do ser humano. Mentira. Quer dizer, para que lado está vindo cada um deles? Ó, esse lado é perigoso. Esse lado que eu estou aqui, ele é perigoso. Por quê? Porque bem no finalzinho desse corredor aqui é a entrada dos três raparigos e da rapariga. Ou seja, dos dois raparigos e a da rapariga. Mas, contudo, entretanto... Ele saiu voando. Vocês viram isso? O Fred saiu voando. Ele quase alçou o voo. E aí? Não, hoje não. Sabe qual é o problema? É o Fred. Porque o Fred, ele não faz barulho quando ele anda. Ele é sorrateiro. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Bem na porta. Você vai sair e tem que sair uma hora, filhote? Você vai ter que sair uma hora? O que ele está querendo dizer com isso aqui? Está me xingando? Será que ele está me xingando? Ele pode estar me xingando. Você não vai sair, não? Obrigado. Saiu? Sabe o que eu não consigo ver? Você sabe o que eu não consigo ver se ele saiu ou não? E eu tenho medo de abrir a porta? Eu vou arriscar? Eu vou. Qualquer coisa eu perco. Arrisquei muito, time. Arrisquei muito. Arrisquei demais. Arrisquei demasiadamente. Talvez ele agora fique mais tempo aí do que deveria. Ah, 50% são três da manhã. Cara, está no limite. Eu tento de novo? Eu vou tentar. Sai! Meu Deus! Ele não sai! Caguei. Oh, eu caguei, time. Você sabe bem o que eu caguei? Time, eu vou ter que matar alguém. Alguém vai ter que sofrer. Talvez seja eu. Prego! Sai daí! Ele não sai, time. Eu não saio. Isso aqui. Olha isso aqui. O que eu faço com isso aqui? Essa bateria. E esse horário? Time, não vai dar certo. Perdi? Mil por cento. Mil por cento, time. Eu perdi mil por cento. Mil por cento que eu perdi. Simplesmente não dá tempo. O que que acontece? O bicho não sai da porta. Mil por cento que eu perdi. Talvez não mil por cento. É um milhão de por cento. Corri! 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 Eu desespero! Eu desespero! Eu desespero! Ai! Cara, faltava, tipo, muito pouco, time. Faltava muito pouco, time. Sabe? Um peido. Um peido. Um peido. Por quê? O Fox não saiu da porta. O que que eu faço com aquilo? Ah! Que horror. Mas essa vez, eu acho que é a última vez. É que sabe como você sente? Cara, eu tô sentindo que eu vou conseguir. Tá, time, vamos lá. Esquema. Qual que é o esquema? Eu não sei. Eu não sei qual que é o esquema. De verdade. Eu vou tentar ir na raça. Que é basicamente o quê? Improviso. Por que eles não ficam sentados aqui? Quer dizer, não! O que eu já falei? Não! Lá! Longe! Por que eles ficam sentados cada um no seu lugar? Eu fico aqui no meu quadrado. Eles ficam no quadrado de fora. Eu acho que era uma ótima ideia. Fica perfeito. Lindo. O problema da quinta-noite é a partir das três horas da matina. A partir das três horas da matina, o negócio fica violento. Sai! Prego! Chega mais aqui. Precisa ver um negócio aqui na sua cara, cara. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Vem. 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 Porque o outro cara já tá lá campeirando. Ele vai tá aqui? Ele vai tá aqui, né? Mil por cento. Cocôsura do caramba! Mentira! Já o Nagis passou pela borda e me pegou! Pô, uma mancada. Uma mancada isso. Mas é isso, time. Ó, isso aqui foi o Five Nights at Fred. Eu espero que vocês tenham curtido. Aqui tá aqui, ó, a recomendação do retorno das noites sangrentas. E é isso, time. Não esquece de deixar o gostei. Se inscrever no canal. Um abraço. Tchau! Tchau!